Meu nome é Diogo Serqueira, sou gerente de produto da linha de biotecnologia na Tecnal Equipamentos Científicos. E hoje irei mostrar algumas características de um biorreator piloto. De maneira geral, os principais pontos a serem considerados são material e acabamento utilizado, instrumentação do vaso de reação, esterilização e automação do processo. O primeiro ponto indica a qualidade do material utilizado na construção do biorreator. Neste exemplo, temos um equipamento de 150 litros fabricado conforme a norma ASME-BPR. Este biorreator é totalmente construído em aço inox 316. Possui um acabamento interno polido com baixa rugosidade, garantindo um material inerte ao cultivo, evitando corrosões e oxidações e eliminando pontos de contaminação. Além de, claro, facilitar a limpeza e a sepsia entre um processo e outro. O segundo ponto faz referência à instrumentação do biorreator. Quantidades de entradas e válvulas, acessórios da tampa, do costado, além de outros atuadores e peças que compõem o biorreator. Este biorreator piloto possui sete entradas na região central do costado. Conexões para sensores digitais de pH e oxigênio dissolvido, conexão para sensor de temperatura, para válvula de amostragem e mais três conexões extras para futuras aquisições. Ainda no costado, temos a conexão da linha de ar e um sparger posicionado abaixo das primeiras hélices para a aeração do cultivo com microbolhas. Na parte superior do costado, temos um visor instalado que, com o auxílio da luminária, permite o monitoramento visual do processo. Assim como as entradas do costado, é possível customizar todas as portas de entrada da tampa de um biorreator. Neste vaso, foram projetadas um total de 14 portas para diversos acessórios. Dentre elas, encontram-se portas menores para adição de soluções e reagentes através das bombas peristálticas da torre, entrada para o sensor de espuma, inóculo, manômetro de pressão, disco de ruptura, luminária, condensador de refluxo e três portas extras para futuras aquisições. Na parte inferior do biorreator, temos um sistema de agitação mecânica composto por um motor controlado por um inversor de frequência e um mancal em aço inox 316 com selo mecânico duplo. Possui também saída de fundo para descarte do produto, entrada e saída da serpentina para a circulação da água do shiver. Na parte interna, foram selecionados três impulsores de pás curvas para a melhor eficiência da mistura, assim como três chicanas fixas espaçadas 120 graus entre elas que evitam a formação de vórtices e auxiliam na homogeneidade do cultivo. O último aspecto importante na construção de um biorreator é assegurar que o sistema de esterilização seja eficiente e garanta a descontaminação do meio de cultivo. Para isso, é necessário que o equipamento suporte pressões acima de 1 bar e temperaturas acima de 121 graus. Em um biorreator de 150 litros, existe a flexibilidade de fazer o processo de esterilização de duas maneiras. Isto irá depender das utilidades e das instrumentações que o cliente deseja. É possível realizar este processo com a aplicação de vapor úmido e limpo na camisa do biorreator e diretamente no cultivo, através de válvulas manuais ou automáticas. Este processo é imprescindível para vasos acima de 200 litros. Outra forma mais econômica, como neste caso, consiste em construir um vaso de parede simples com sistema de aquecimento elétrico presente no costado. Este processo de esterilização é eficiente para um biorreator de até 150 litros. Porém, indicamos o uso de uma caldeira de laboratório para auxiliar na passagem de vapor nas linhas de ar, inóculo e amostragem. Vale a pena mencionar que a automação e o comando de todas as variáveis do processo irá depender do software de controle. A Tecnal desenvolve softwares intuitivos e personalizados conforme a necessidade do seu bioprocesso. Estes foram os principais pontos que gostaria de transmitir a vocês. Para mais informações, entre em contato com a Tecnal. Possuímos uma equipe técnica especializada em bioprocessos. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.